Vamos lá, guys. Vou depositar na conta de algum inscrito aqui agora. 90 dólares usando o cupom SAULO, que é o cupom do mês de dezembro. Quem quiser depositar no CSGONET usando o cupom SAULO. Além de ganhar os 40% de bônus, ainda participa do sorteio de 7 facas Gama Doppler e 7 luvas. 14 vencedores, 7 luvas de um lado, 7 facas de um outro. Imagina, chega no dia 1º de janeiro. Pá, reveião. Você bebeu todas. Aí do nada, pum, notificação de troca. Tá lá uma Butterfly Gama Doppler. Ai, esqueça tudo. Toma ali. Mandoba. Mandoba ganhou 90 dólares no CSGONET. Mandoba? Mandoba? Mandoba, você está no chat. Tá lá, entramos na conta. Vou depositar agora usando, é claro, o cupom SAULO, que dá 40% de bônus. A bagatela de 90 dólares. Vai para 126 aí, tá vendo? Eu sei muito. Vou depositar agora, aproveitar que o dólar caiu, né? O dólar caiu bastante. Fazer esse depósito, caiu 20 centavos o dólar. Pagamento feito com sucesso. 126 dólares aqui, ó, o Júnior. O Júnior acabou de ganhar uma luva aqui, ó. Caralho, Júnior. Você está tipo a Costa Rica, Júnior. Um chute no gol, um gol. Está lá, ó, um chute aqui, ó, pá. Um chute, pum, um gol. Aqui não conta, aqui não conta, né? Aqui conta. Porra, que chute, hein? Quase uma bicicleta. Parabéns, Júniorzão. Vamos lá, guys, ó, depositei aqui, ó, cupom SAULO, perfeito, cupom SAULO. Já tem o sorteio ativo para participar do sorteio das 7 facas Gamadoplers e das 7 luvas verdes. Já está ativo o sorteio. Quem usa a extensão é só clicar aqui no botãozinho do sorteio ativo. E agora vamos dar uma olhadinha aqui. Caralho, já ganhou luvinhos, caralho. Vamos dar uma olhada no inventário. Tem uma alpe legal. Tem faquinha? Eu acho que não tem faca, mano. Não tem faca, é faca que a gente vai buscar. Então não tem faca, é faca que a gente vai buscar. Não vamos ser muito ganancioso também, porque a nossa ideia é presentear os inscritos, né? Tipo, fazer com que eles saiam com alguma coisa do site. Eu acho que uma Ursus Casey Harden de 145 dólares é o caminho, talvez. Um tiro com 1%. Outro tiro com 1%. Ai! Outro tiro com 1%. Agora a gente vai jogar 25%. Prendeus! Tá lá! Pegamos a Ursus Casey Harden de 145 dólares. Isso é CSGO.net! Isso é cupom Saulo! Cupom Saulo voltou pra dar sorte para todos. Use o cupom Saulo no CSGO.net! 40% de bônus! Você vem, profita e ainda participa do sorteio mensal, que inclusive hoje eu vou sortear 14 facas autotrônicas pra quem depositou no mês passado. Esse mês tá valendo 7 Gamadoplers e 7 Luvas Verdes. O bagulho vai ficar sinistro, irmão. Cupom Saulo, 40% de bônus. Vamos, vamos, vamos. Já pegamos a faquinha. Tem luva? Ah, é a luva que nós vamos buscar então, né? É Glove, Glove. Faca Casey Harden de luva Casey Harden de... E, mano, mesma coisa. 1%. Ah, vamos lá. E agora, chapuleta. 25%. Podia muito dar certo, né? Fecha. Chuta lá! Caralho, 100% de aproveitamento é a nossa estratégia, porra! Faca Casey Harden de luva Casey Harden de vapo, 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 cupom. Saulo, 40% de bônus. O cupom tá maravilhoso. O cupom tá maravilhoso. Chegou a ursa. Ela veio veterana. Vale 800 reais. Vamos ver como veio essa ursa. Vamos ver como veio essa ursa. Tá lá! Ó. Ó. Que isso? Isso aqui é recorde. 0.98 de float. Isso aqui tem o overpay de pior float do mundo, velho. Ela tá bem da escura. Mas ela tem sua beleza. Ela tem sua beleza. Ela tem... Pior float não. Float mais alto. Verdade, game. Não é pior float. Não existe pior nem melhor. É o float mais alto. É recorde. O chat falou. Já pegou a faca. Já pegou a luva. Agora só falta uma AK. Será que o chat sabe muito? Será que a gente... Mas AK eu acho que já tem. Aqui, ó. Já tem o Imperatriz. Alpe já tem aquela legal também. Deserte. 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 Ah, igual. O legal seria uma Deserte azul. Só que essa daqui é cara, hein, velho. Nossa. Se a gente conseguisse ganhar essa Deserte, ia ser legal, velho. E já tem a faca que é meio azulzinha, né? A luva azulzinha. Ah, igual. Azulzinha é legal, né? 1%. Meu Deus. O coração se chega a gelar. Mano, eu vou na mais barata. 46 aqui, ó. 25%! E festa. Primeira falha da nossa estratégia, hein? Vamos resetar ela. Vamos resetar ela. 1, 2... Saulo, a faca tá no ranking 22 de pior float. Nem foda-me. É, mano. Ah, velho. Eu queria ganhar essa Deserte, mano. 2%. Será que existe esse mundo? Acho que não. Ah, mas tá lindo, né, velho? Tá lindo. Chegou a luva também, ó. Vamos aceitar já aqui a luvinha. Chegou a luva. Chegou a faca. A luva vale 340 reais. A faca vale 801. Ou seja, 1.140 reais, mais ou menos, conseguimos de inventário. Parabéns. É real que o float dela tá o top 20 maior do mundo? Cursos Case Hardened, Height Float, categoria normal. Pá. Aqui, aqui. Top 22 do mundo. Top 22 do mundo é Brasil. Tá lá, velho. É top 22 do mundo. É, ganhamos uma faca top 22 de float mais alto. Mas pelo menos tem ali, né? Posso falar mais? Nenhum brasileiro na frente, tá? Top 1 Brasil. Top 1 Brasil. Isso aqui não é brasileiro, esse povo, não. É, top 1 Brasil. Certeza. Aí a luvinha também veio veterana. Float 066, não tem nada de top, né? Veio bonita, dentro da possibilidade, veio bem bonita. Mano, o importante é que a gente deposita 90 dólares e conseguimos sair com faca e luva aqui da conta do inscrito. Top demais. Top demais, 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 demais mesmo. Então quem quiser depositar aí no CSGO.net, guys. Cupom Saulo. Voltamos ao cupom Saulo. Cupom Saulo. 40% de bônus, você participa do sorteio mensal de 7 facas gama dopplers e 7 luvas verdes. Vale bastante a pena. E além de você conseguir os 40% de bônus e possivelmente profitar no CSGO.net, você ainda tem aí como lucrar mais ainda ganhando o sorteio mensal. Cupom Saulo. S-A-U-L-L-O Lá no CSGO.net Went from M-I-A to L-A On the run like I don't got in the state I went from L-A to the A On the run, you can tell where I stay Counting all this paper, I chase No sleep on me jet lag, baby Counting all this paper, I chase No sleep on me jet lag, baby Been a thousand twenties, spent a hundred hundreds Money coming gone, let's get straight to it